Olá, sejam muito bem-vindos de volta! E se você quer saber os segredos que as sombras revelam sobre essas capas de revista, esse vídeo é pra você! Antes de começar, vou deixar um recadinho pra você. Eu sei que você tá visualizando, eu sei que você vê, eu sei que às vezes até você comenta, mas você não se cadastrou, gente. Cadastra nesse trem, pelo amor de Deus! Ajuda a gente, podia estar matando, podia estar roubando. Vamos começar por ela, Adele, maravilhosa, voz maravilhosa. E essa capa realmente tá muito linda e mostra toda a grandeza aí de Adele. Gente, quais são os três segredos que a gente viu no outro episódio aí pra gente detectar que luz foi essa, né? O que essas sombras estão revelando pra gente, né? Lembra do episódio anterior que a gente viu que as sombras revelam sim, sim, os segredos das sombras revelam que luz foi usada, a direção da luz e a intensidade dela. Então é isso que a gente vai ver agora nesse episódio, tá? Então vamos começar com a Adele. Cara, Adele, como estão essas sombras aí? Primeira coisa, qual é a direção dessa luz aqui? É uma luz que ela vem o quê? Como é que tá a sombra? A sombra, ela tá bem embaixo, né? Você vê pela sombra do nariz, gente. Sombra do nariz também é maravilhoso pra você detectar qual é a direção dessa luz, tá? É uma luz que vem de cima, mas pro lado. Ela quase tá em looping aí, tá? O que seria looping? É um padrão de iluminação que ela tá usando aqui. Ou seja, ela está mais ou menos a 20 graus, tá? Então a direção da luz pra essa sombra, ela tá a 20 graus, tá? Você vê pela bolinha aqui, quase chegando aqui no nariz dela, ok? A direção da luz a gente já viu. E a natureza dessa luz? Como é que tá a transição dessa luz? Gente, eu posso apostar pra você que é uma luz de beauty dish. Por que isso? Como assim a luz de beauty dish? De modificador. Por quê? Porque ela não é nem uma luz dura, nem uma luz suave. Ela tá no meio termo. Por quê? A gente consegue ver as transições, por mais imperceptíveis que elas sejam nessa foto, tá? Você vê que tem uma transição, apesar de estar bastante dura, mas dá pra ver a transição, tá? Por que que eu tô falando do beauty dish? Porque o beauty dish, ele é um modificador de luz que eu falo que ele tá ali no meio termo, né? Ele tá num limbo ali. Ele não é nem uma luz dura, nem uma luz suave, porque ele é uma luz rebatida, tá? Então ele dá esse aspecto de luz que tá dando aí na capa dessa revista aí, na foto da Adele, tá? Outra coisa é a intensidade da luz. É uma luz muito forte, tá? Você vê pela intensidade da sombra também. Então, por que que eu falei do beauty dish também, né? É engraçado que quando você começa a se familiarizar com os modificadores de luz, os efeitos que eles trazem, né? Quais são as peculiaridades de cada modificador de luz, o que que ele traz, a gente já fica de olho nessas coisas, né? E aí, pra ver e pra confirmar, também tem o olhinho. Lembra que eu falei no episódio passado? Então, se a gente der um zoom aqui no olhinho da Adele, ele tá com uma bolinha aqui que provavelmente é um beauty dish. E eu posso falar que... posso até me arriscar dizer que é um beauty dish branco, tá? Porque não tá tão especular ainda a pele dela, tá? Se fosse um beauty dish prata, ok? Vamos à próxima foto agora. Vamos lá. Quem vamos escolher? Lady Gaga maravilhosa. Linda. Arrebentou aí no filme do Nasce Uma Estrela. Quem não viu esse filme, gente? Maravilhoso. Vale muito a pena ver. E a Lady Gaga fez uma capa pra L, tá? E aí tá linda de amarelo. Aí vocês estão vendo, tá? E aí vamos analisar quais são os segredos que essas sombras revelam pra gente. Como é que tá essas sombras aqui abaixo do pescoço? Você vê, quase não tem sombra, né? As sombras que aparecem, poucas sombras que aparecem estão abaixo do pescoço e nas dobras do blazer dela, né? Então, eu posso afirmar pra você que essa é uma luz suave, né? E é uma luz suave, que a gente já descobriu a natureza da luz, não é uma luz dura. E é uma luz que vem de cima, sim, que ela vem daqui, ó. Provavelmente, quase que frontal a ela, tá? Pela direção da luz. Pela direção das sombras. Outra coisa é a intensidade da luz aqui, né? A intensidade da luz é uma luz bem abrangente. Então, provavelmente, ela tá usando uma luz grande, tá? Uma luz grande, que eu falo, pode ser uma sombrinha grande. Prata ou branca com difusor, porque ela tá com uma... Ela, você quase não vê a transição de sombra, tá? Tá bem frontal, porque ela tá quase que chapada aqui. Você não vê nem sombra, nem na mandíbula dela. Você não vê nada disso na foto. E ainda tá usando rebatedores também, tá? Provavelmente, tá usando rebatedores nas laterais, até por conta do olhinho dela aqui, ó. Se você dar um zoom aqui no olhinho da Lady Gaga, você vai ver, ó. A luz aqui acima, tá? E é uma luz grande. Um refletor abaixo. Próxima foto, próxima capa. Nossa, ela é maravilhosa. Eu vou te falar que eu gosto dela depois que ela saiu das Spice Girls. Quando ela tava na Spice Girls, eu achava ela meio metida. Eu não gostava muito dela, não. Mas é uma mulher que virou ícone de estilo, né? Que é a Vitória Beckham. O Victoria Beckham. 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 Beck... Beckham. O Victoria Beckham. Beckham. O Victoria Beckham. Não sei como proncê é isso. Então, Vitória. Gente, essa capa daqui é uma capa linda, uma capa clean. E você não vê quase nada de sombra. Então, eu vou falar um negócio. Essa luz é uma luz rebatida. Como se ela estivesse numa janela, né? Uma cortina atrás. E a luz vindo da cortina. E rebatida, provavelmente, em um rebatedor. Branco até, porque quase não tem... Quase não tem especularidade na pele dela. E você vê o quanto tá suave. Você não vê... A transição tá bem leve. Tá super leve. A luz, realmente, ela vem de contra aqui. Provavelmente, ele tá usando o diafágrama muito aberto. Pra dar essa suavidade toda. Pra entrar bastante luz. E ela uma luz rebatida, tá? Então, é uma luz suave. Também. Ok? Aqui, ó. Dela. Se a gente der um zoom aqui, você vai ver aqui, olha. Que entra um pouquinho de luz aqui, ó. Aqui no pescoço dela. Entra um pouquinho de luz aqui, ó. Na narina, né? Entra um pouquinho de luz entre os lábios. Entre a boca. Entre o queixo dela. Então, a direção da luz aí é uma luz que vem de trás dela, né? Na verdade, ela tá de lado, assim. A Vitória. Imagina que eu sou Vitória, né? Aqui tem uma cortina, tá? E aqui ela tem uma luz de trás. E aqui, na minha frente, tem os rebatedores, né? E aí pode ser um rebatedor branco, pode ser um rebatedor prata. Que vai dar esse efeito também, tá bom? Então, é uma direção. Olha o que as sombras falaram pra gente. Que a direção da luz vem atrás da modelo aí, tá? E na frente, como não tem quase sombra na frente, né? É uma luz super leve, super lavada. É uma luz suave. Então, a gente já tem a natureza da luz. Que ela foi rebatida, tá? A gente não vê especularidade nenhuma na pele dela. Ela é uma luz que ela tá uniforme nela, tá? Tá bem bonita essa luz também. Mas é uma luz rebatida. Antes da gente analisar a última capa, que é de Gisele, minha amiga. Gigi BFF. Vou botar a hashtag BFF. Gigi, antes da gente ver a foto de Gisele linda, uma capa da Vogue, maravilhosa. De comemoração de 40 anos da Vogue, tá? Eu quero pedir pra você, gente. Comenta aí. Se você quiser dar mais sugestões. O pessoal que tá mandando sugestão pra gente, mandando comentário, a gente tá respondendo todo mundo. É a gente mesmo que responde. Então, interage com a gente. Me fala. Fala pra mim. Fala que eu te escuto. O que você quer ver? Nesse trem que a gente tá aqui pra poder te servir. Então, para tudo. Curte. Comenta aí. E vamos à capa de Gisele maravilhosa, né? Primeira coisa, eu vejo essa capa e eu penso, meu Deus do céu, como eu tô gorda, né? Porque a Gisele tá super agra. Mas tudo bem. Gisele linda. Essa capa foi icônica, né? Aos 40 anos da Vogue, aqui no Brasil. Né? E a gente vai começar a ver, né? Vamos começar a ver o que as sombras estão revelando pra gente dessa foto. Vamos dar um zoom aqui e a gente vai puxar pro rosto já, tá? Primeira coisa, vamos ver a transição de sombra que tá no rosto dela, né? A transição de sombra é uma transição suave. Você consegue ver o degradê? Não, você não consegue ver o degradê. Se você tá vendo o degradê, tu tá precisando de um trem, tá? Não tem. Então, é uma luz dura. É uma luz de natureza dura. Então, a sombra já me falou que é uma luz dura. Qual a direção dessa luz, gente? É uma direção de qual ela tá a 45 graus aqui. Você vê que ela tá em posicionamento Rembrandt, né? Chega até o triangulozinho aqui na face da Gisele. Então, é uma luz que tá posicionada a 45 graus, tá? Então, as sombras já me revelaram a direção e a natureza, né? E a intensidade da luz. É uma luz pancadona. É uma luz dura, dura, intensa. Muito intensa, tá? Então, as sombras já me revelaram tudo aqui. E eu vou te falar que, provavelmente, tem duas fontes de luz aqui. Eu acho que tem duas fontes de luz, pelo que eu tô vendo, tá? Uma bem pontual atrás, pra dar um degradê no fundo. Que você vê que tem um degradê no fundo ali. Tá? E uma bem direcionada pro rosto dela, né? E aí, devido à lei do inverso do quadrado da distância, ela vai perdendo potência. Eu quero que vocês reparem como tá iluminado o pé de Gisele e o rosto de Gisele. Tá vendo? Que o pé dela e o rosto dela estão bem diferentes as nossas de luz. Então, provavelmente, foi usada uma fonte de luz só, tá? Nila, mas o que é esse trem do lei do inverso? Menina, o lei do inverso do quadrado da distância. Tem esse nomão, assim, mas ela é imprescindível pra você, fotógrafo, pra você entender de como a luz funciona, tá? Se você quer saber mais, quer se aprofundar mais em iluminação, a gente tem uma formação. São mais de 200 aulas. Com muita prática, muita prática, são mais de 70 sets de luz feitos na hora. Então, você vai aprender muito sobre iluminação, vai conseguir criar os seus próprios sets de luz, vai se libertar, porque o conhecimento liberta, tá? E se você quer saber mais informação, o link tá na descrição aí embaixo. Você se inscreve, fica aí na lista de espera, que daqui a pouco a gente tá junto de novo. Vamos lá agora, gente, casal Kim e Kenny, né? Kim, Kim, Kim íntimo aqui do nosso canal. E é muito minha amiga, já comentou foto minha aí da... Não acredito. É sério, a Kim Kardashian já comentou e curtiu a foto que a gente fez da Evelyn Hegley. É, agora eu acredito. Se você quer saber como é que foi isso, vou deixar o link aqui do vídeo da Evelyn, que bombou. Foi notícia em tudo que é lugar, parou a internet no dia que ela comentou a minha foto. Mas voltando, Kim, querida, beijo, Kim. Vamos lá, a capa da revista que ela fez da Vogue junto com o Kenny, tá? Gente, o que essas sombras revelam pra gente? Primeiro, né? A natureza da luz. Olha as sombras que abraçam Kim e Kenny nessa foto que vocês estão vendo. Você consegue ver pouquíssima sombra aqui, né? Você vê a sombra um pouquinho mais na lateral do rosto dela e um pouco sobre o Kenny que tá abraçado aqui, né? É uma luz de natureza suave, sim. E qual é a direção dessa luz? O que essa sombra conta pra gente também? A sombra conta pra gente que a luz é uma luz que vem de lateral, tá? Ela vem bem a 20 graus aqui. Olha o nariz dela, a bolinha do nariz aqui. Ela tá no padrão de iluminação looping. Ela tá a 20 graus da modelo, tá? Que dá esse padrão de iluminação. Esse padrão de iluminação dá padrões de sombras definidos, ok? Nela, tô boiando, se escreve lá. Você quer saber sobre padrão de iluminação, mais sobre iluminação, se escreve lá, beleza? Então, ela tá posicionada a 20 graus. É uma luz suave e de intensidade. Ela é de intensidade suave também, gente. Ela é uma intensidade grande porque é uma luz grande. Provavelmente, olha, um modificador de luz bem grande, tá? A gente tá tentando puxar o olhinho da Kim aqui. Eu tô falando com vocês e eu tô puxando o olhinho dela aqui, tá? Mas provavelmente um modificador de luz bem abranchente, tá? Que dá essa luz suave também. Essa luz, gente, você consegue até, se você conseguir rebater ela numa placa grande de isopor. Essa luz, você pode até conseguir ela rebatendo ela. Fica uma luz super bonita, assim. Lá fora eles usam muito aquele V-flat. Já viu o V-flat? São duas placas de um material branco que eles podem ser preto também. Você vira e fica preto e vira pra um lado e fica branco. E eles ficam em forma de V, em forma de cone. Então, normalmente, eles botam aquele V-flat aqui, botam uma tocha aqui e rebate pra modelo e dá também essa luz, fica super bonita. Tá bom? Gostou? Tá gostando desse conteúdo? Tá aprendendo? Então, gente, comenta, compartilha esse conteúdo e fica ligado, se inscreve, que semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau. E a Adele, né, com essa voz. Agora ela tá magrela, né? Agora ela fez dieta, tá magrela. Ela fez a cetogênica. Mas não vou falar isso. É só pra te contrair um pouquinho. Ah, não tem edição, não? Não, ela fez a cetogênica. É. Você tá... Dieta cetogênica. Eu também não, mas eu sei que é... Ah, o negócio é bom. Beleza? Você quer saber mais coisa, quer saber mais nada. Quer saber, é. Agora encerra, né?